Amigos ligados no sexto round está no ar, edição de número 401 do nosso podcast, a sua resenha semanal sobre MMA, Renato Rebello como sempre abrindo alas e essa semana vamos tratar de, claro, Francis enganou versus Tyson Fury, como falar de outra coisa, né? A luta que chocou o mundo dos esportes de combate no último fim de semana e também da próxima edição do Karate Combate que vai passar ao vivo aqui no sexto round na próxima sexta-feira a partir das 9 horas da noite e uns quebrados, né? E para isso temos um convidado muito especial, mas antes de apresentar esse convidado eu apresento ele que ficou de fora da edição festiva de número 400 do podcast sexto round, o Lucas Carrano, que tinha mais o que fazer, né? Mas que está num momento de tempestade, porque o Lucas Carrano está desagradando vários grupos, né? Foi muito xingado pelos karatekas porque fez um documento queixo absolutamente desleixado na semana passada, não citou Francisco Filho, não citou Glaube Feitosa, não citou Andy Hug e também sendo muito xingado pelos fãs do Enganou, né? Porque aqui no sexto round vocês lembram bem, eu sempre acreditei no Enganou, eu disse que ele pelo menos conseguiria um knockdown e esse tipo de coisa e o Carrano sempre riu, fez galhofa e tudo mais. Carrano, boa tarde, por favor, não me desminta. Fala Renata, amigos do sexto round, um abraço para o nosso convidado que em breve também será apresentado e, cara, eu estou ainda tentando me recuperar emocional e financeiramente do prejuízo que o senhor me deu na semana passada. Eu ouvi, mas eu estou com a impressão de que você pode ter tirado essa parte do meu discurso, porque as pessoas têm que saber a verdade. Você me disse, o comentário que eu recebi foi, falou assim, Carrano, que bom que você tem coisa para fazer, porque vai mesmo para a Mona, porque eu vou dar uma festa lá no Fairmont, no cassino lá de Monte Carlo e tal, para comemorar. 400 edições do podcast não é todo dia que acontece. E, cara, eu gastei assim, tudo que eu tinha. É bom esse podcast começar a enriquecer a gente rápido, porque eu estou assim, porque os agiotas estão na minha cola é brincadeira, só acho que o parê é longe, cara. E estou devendo bastante. As minhas camisas são todas da Insider, porque eu ganho. O meu tênis é furado. Eu acho que vou dar festa em cassino de Mônaco, não sei de onde você tirou isso, eu sou o cara mais pão duro que eu conheço. Eu tenho certeza que foi isso, eu não estou enganado. E eu acabei indo sozinho para essa festa, cheguei lá, fiquei com cara de tacho, mas... Carrano, não se esquive, e as acusações, e esqueceu o Francisco Filho, e o Francisco se enganou, por favor. Eu até, o Francisco se enganou, pô, o resultado deu a lógica ainda, né, apesar que não foi, a gente vai falar sobre isso. Sobre o Francisco Filho, Glauber Feitosa, estava, gente, olha, eu até retuitei, falei, vai lá e me xingue, porque realmente eu mereço e tal. Por quê, gente? A verdade é uma só. A gente estava falando sobre o Karate e tudo mais, mas não era um documento queixo também, para a gente falar só dos grandes Karatecas. A gente tinha de dar uma variada e pegar pelo menos um nome ali, de cada, né, um nome do MMA. Eu citei ali o Lioto e o GSP, que são, a gente é um canal de MMA. Falei também do HF, que é o cara que está no Karate Combate, você vê aqui no sexto round, etc e tal. Citei também o pessoal do K1, que o K1 veio, né, do evento de Karate, foi o contact lá no Japão também. Mas é um anpaçã, eu entendo a indignação de vocês e prometo que na próxima eu vou tentar ser melhor. Não vou me defender não, Renato. Eu comecei tentando me defender, mas depois cheguei... Não vai ter próxima não, hein, cara. Tensão em cancelar esse quadro aí. Bom, é bom pra mim. E temos aqui o nosso convidado, Luiz Rocha, que é o campeão peso leve do Karate Combate, ex-membro da seleção brasileira de Karate, um dos melhores Karatecas que já produzimos, que está embarcando hoje para a República Dominicana, que vai enfrentar seu grande rival, né, o Edgar Scrivers, da Letônia. É a terceira luta entre eles, o Scrivers venceu a primeira, né, acho a única derrota do Luiz desde 2018. Depois, o Luiz nocauteou o cara de volta e agora vai conceder a revanche. Como é que está a vibe, Luiz? Como é que está bem treinado? Está machucado? Está indo bem para defender esse cinturão? Fala, galera. Primeiramente, muito bom estar aqui, satisfação, acompanho o programa de vocês. Um abraço para o público aí, galera, do sexto round. E, porra, melhor é possível. Me sentindo muito bem. Quero essa luta já há muito tempo. Tanto eu queria muito a revanche desde a primeira vez que ele me venceu. Venci. Quando eu venci na segunda luta, eu já comentei com meus treinadores. Vai ter a trilogia, tenho certeza. E a gente vai trabalhar para isso. Então, a luta que eu já estava esperando, já estava querendo, demorou aí um pouco mais de um ano. De quando eu venci para a trilogia. Ficou preparado, muito bem treinado e com muita vontade. Ô, Luiz, se a gente fechar o olho de escutar falando, sou bem familiar, né? É a proximidade com os irmãos Patrício e Patrick, né? Você treina na Pitbull Brothers ou é coincidência mesmo? Brothers, você falar isso que fechando o olho está familiar, nem me ofende não. O foda é quem vem falar que parece fisicamente. Então, eu fico irritado. O Patrício é feio e eu não sou. Mas eu escuto muito isso por aqui. O pessoal fala que a gente se parece fisicamente. Eu não acho, não. Assim, se lembra um dos dois é o Patrick, né? Não é o Patrício. O pessoal fala muito do próprio Patrício. É mesmo? Que doideira. Luiz, conta para a gente. Quando falam isso, eu fico sério e ele sorri. Você já pode entender o vídeo. Tu vai falar assim com a tua divisão comigo ou não vai falar assim, Maricona? Comigo vai falar com a tua divisão assim, ô palhação. Conta para a gente como é que foi isso. Por que você entrou no Karate Shotokan? Qual foi a sua trajetória em competições até entrar no Karate Combate? E você também é lutador de MMA, né? Você é 4x0 no MMA. Quando você foi parar na Pitbull Brothers, o Patrício é um cara que sempre gostou de treinar Karate. A gente vê isso. Eu transmiti o Bellator por muitos anos, né? A gente vê Karate muito claro no jogo dele. Como é que chegou essa parceria de vocês com ele também? Conta um pouco da sua trajetória para o pessoal que não conhece poder te acompanhar sexta-feira à noite. Então, eu iniciei no Karate, nas artes marciais, com 6 anos de idade. Era a modalidade que oferecia na escola. Eu era aquela criança que gostava de luta, eu só queria lutar. Eu não escolhi lutar Karate, eu escolhi lutar. E a modalidade que eu tinha à disposição era o Karate. E eu ingressei e com 9 anos ali, mais ou menos, eu comecei a competir. Eu sempre gostei muito de competição, sempre fui muito competitivo. Eu era aquela criança que, se eu fosse brincar de alguma coisa na rua, a gente tinha que estar marcando os pontos para ver quem ia ser o melhor no final. Tudo eu queria ver quem era o melhor. Então, era da minha natureza. Quando eu comecei a competir no Karate, eu me identifiquei bastante. Aquilo ali me causou um efeito meio que vício mesmo. Tanto para treinar, quanto para estar competindo. E a minha vida inteira, praticamente, foi dedicada a isso aí. Eu comecei a lutar eventos locais. Com 10, 11 anos, eu comecei a lutar eventos nacionais. Com 13, 14, já entrei na sala de ação brasileira e lutava eventos internacionais. Então, fui seguindo minha trajetória nisso aí. E cheguei a me profissionalizar, profissionalizar entre aspas, no Karate esportivo, no Karate olímpico, mesmo sendo um esporte amador. Mas eu recebia ali bolsa-atleta, recebia... Eu era contratado para lutar jogos de São Paulo e Santa Catarina, que eles pagavam também. Então, assim, eu tinha uma renda com o esporte, mas era aquela renda que dava para eu viver, mas não dava para construir patrimônio. Eu pensava, pô, quando eu parar de lutar, eu preciso de alguma coisa, né? Então, me veio a ideia de começar a lutar profissionalmente. O MMA foi a primeira opção. E quando eu estava amadurecendo essa ideia, o universo conspirou a meu favor. Patrício começou a enxergar, no jogo dele, após a luta dele, acho que o Pet Kurra, se eu não me engano, que ele tinha sido muito tocado por Jeb, que os caras eram mais altos que ele, que ele estava querendo ter um domínio de distância melhor. E ele via no Karate essa oportunidade de trabalhar melhor essa distância, de entrar e sair e ser menos golpeado, né? Mesmo vencendo lutas, ele percebia que ele vencia, mas saía muito atingido, muito golpeado. Isso, a longo prazo, poderia prejudicar ele. E a gente tinha os amigos em comum aqui. A gente se conhecia, mas a gente tinha amizade. Tinha uns amigos em comum e ele comentou que queria treinar Karate. E todo mundo comentou, pô, tem um moleque aqui de Natal que é referência e tal. E ele falou, quem é? Os caras lá, Luiz Vitor. Ele, ah, eu sei quem é. E me convidou para ir na Pitbull Brothers. Isso foi em 2013. Fez 10 anos esse ano. E aí eu fui. Cara, assim, desculpa te interromper, mas revolucionou o jogo dele, né? A noção de tempo e distância, de ser menos atingido por ser sempre o lutador menor. Cara, é impressionante como afetou o jogo do Patrício. Sim, você vê, o Patrício e o próprio Vokanovs, que são caras muito fora da curva, tecnicamente, taticamente, justamente por conseguirem driblar isso, né? São caras muito abaixo da estatura da categoria. O Patrício tem cara da 5'7 que é mais alto que ele. É normal você encontrar esse tipo de lutador. Ele é muito baixo. Então ele precisava, de fato, disso aí. Teve um QI de luta altíssimo, de ter enxergado isso, né? Não, Carrano, não vou começar a treinar karatê, não, Carrano. Não preciso, não vem com a criadinha. Não, aqui, eu ia falar o seguinte, karatê ajuda na distância, não ajuda a crescer, não, Renato. O seu problema é outro, você tem que tomar GH. Sobre o que o Luiz falou, é interessante só também de ter tido essa noção enquanto ganhava, né? É muito difícil ter esse senso crítico, essa autocrítica, quando os resultados estão vindo ainda, né? Exatamente. E assim, ele pensou num problema que não tinha chegado ainda. Ele pensou, pô, tô ganhando, mas tô sendo muito atingido. A longo prazo, isso pode encurtar a minha carreira. Ele não tinha nenhum dano cerebral, ele não tinha nada que, naquele momento, obrigasse ele. Ele enxergou, literalmente, na frente, né? E se precaveu pra isso, tanto que ele é um cara que tá com, aí, já com 36 anos, eu acho, e parte cerebral dele intacta, tem queixo ainda, tranquilamente. Talvez, justamente, por esse processo, né? De 2015, 16 pra cá, ele começou a trabalhar muito essa área de luta, de domínio de distância, e passou a ser bem menos tocado. Independente de ganhar ou perder as lutas, você vê que ele volta bem menos danificado pra casa. E aí, você já treinava, ele, como é que apareceu o Karate Combate? Então, daí eu comecei a treinar na Pitbull Brothers de 2013. Você lutou no MMA antes ou no Karate Combate antes? Não, primeiro no MMA. E aí, eu comecei a treinar só o kickboxing, na verdade, que era na segunda e quarta. O kickboxing é voltado pra MMA, mas era só na segunda e quarta. Eu só ia esses dois dias da semana. E aí, fui pegando gosto. Em 2015, eu resolvi lutar MMA profissionalmente, e o Patrício foi olhar um cara que falou, você já tem 25 anos, vai fazer 26, não dá tempo da gente trabalhar você, tipo, colocar você no campeonato de kickboxing, campeonato de jiu-jitsu, MMA amador, não dá tempo. Você tem um nome feito, vamos aproveitar isso, vamos colocar direto no MMA profissional. Falei, beleza, vamos pro tudo ou nada, não tem o tempo pra fazer esse longo prazo. E aí, eu estreiei no MMA profissional em 2015, já estreiei no Calteano, fiz quatro lutas no Brasil, e minha quinta luta já foi no Bellator, pelo fato de já ter um certo reconhecimento nacional e internacional com o Karatê esportivo, isso ajudou bastante, né, me vender. Se você for parar pra olhar em média, os lutadores brasileiros demoram bem mais do que quatro lutas pra estarem num evento internacional. E eu fiz minha quinta luta de MMA no Bellator, 2017, novembro de 2017, Bellator Israel, inclusive, é uma oportunidade maravilhosa de conhecer Israel. E quando foi janeiro de 2018, tipo, dois meses depois, eu recebi a ligação no Karatê Compos, o Karatê Compos tava surgindo. E eu tinha acabado de voltar, tava de férias, mas já tinha aquela noção do strike, né, do full contact, por estar treinando MMA e já dominava o Karatê. Então, a ligação veio em janeiro pra eu lutar em fevereiro, eu já aceitei e aí já fui o primeiro brasileiro a ser contratado pelo Karatê Compos. Na minha primeira luta, eu rompi os ligamentos do joelho, então eu tive aí em seguida uma cirurgia de joelho, passei seis meses sem lutar e retornei em agosto de 2018. E aí foi quando eu voltei de fato e não parei mais com o Karatê Compos. Então, assim, desde o princípio do Karatê Compos que eu tô presente, a primeira disputa de cinturão da história da organização foi a minha disputa de cinturão, foi a que eu perdi, a primeira luta por escrivias. Aconteceu em setembro de 2019 e aí depois disso aí eu fiz mais quatro ou cinco vitórias seguidas, eu acho, e retornei pra revanche com ele em 2022, foi quando eu ganhei e adquiri o cinturão, me tornando o primeiro e até então o único brasileiro campeão do Karatê Compos. Você nocauteou ele e já defendeu o cinturão mais duas vezes depois, né? E a última foi contra outro brasileiro, o Bruno Souza. É isso ou eu tô errado? Na verdade eu defendi meu cinturão só uma vez contra o Bruno Souza, porque quando eu nocautei o escrivias em 2022, os caras demoraram a me dar revanche, demoraram muito, então eu meio que limpei a categoria antes de ir pra revanche, então eu não tinha luta nem previsto. Ah, essa lutou de cima, né? Isso, e aí eu já pensando nisso, eu falei, velho, eu não vou ficar esperando pra ter luta. Quando eu nocautei o escrivias o plano já tava na cabeça, usei o pouco inglês que eu tinha pra já desafiar o campeão da categoria de cima, que na época era o Josh Pai Rega, o americano. Em 2022 mesmo, meses depois, eu fiz a luta com a super luta, o campeão do peso leve que era eu contra o campeão do peso médio que era o Josh. Fizemos a luta em peso combinado, eu queria que valesse o cinturão dele, mas não quiseram colocar o cinturão em jogo. Seria bom se tivesse valido o cinturão, porque você agora seria o primeiro duplo campeão da história do Karate Combate. Pois é, mas eu vou falar que é segredo em off ainda, mas em off os americanos, os brasileiros podem saber. Eu pretendo nocautei o escrivias novamente agora e desafiar novamente o campeão da 7-5, que agora é o Rafael Haguev, era um cara que era meu ídolo no Karate Esportivo. Lutador, hein? É, e eu quero lutar com ele valendo o cinturão e o Haguev, eu sei que ele não consegue fazer peso combinado, ele bate 7-5 ali já no limite, já morrendo ele chega no 7-5, então não tem como ele fazer peso combinado, então acredito que se ele aceitar a luta, se o evento aceitar, vai ser valendo o cinturão dele sim. Não quero pensar nisso agora, quero me concentrar no escrivias, mas o meu plano é esse. Último pitaco aqui, o apelido do Luiz Rocha é extremamente criativo, né? Ô pitbull, pô, Luiz, não dá. Mais um. Já é da ou adquiriu depois que entrou para a academia? Não, na verdade foi uma criação do Karate Combat, né? Ah, tá. Na academia, meu apelido era o Príncipe, porque eu sou o único bonito daquela academia, só tem cabafeio lá, eu sou o único bonito. Tinha de ser o modesto, era um jeito de colocar. Aqui, eu ia te fazer uma pergunta sobre a luta com o escrivias, falando do momento, vocês tiveram essas duas lutas, claro, vocês conhecem muito bem, não tem tanta novidade assim que possa aparecer num terceiro encontro, mas a sua fase é um pouco melhor, não sei se é um pouco melhor para ser comedido nas palavras. O escrivias venceu a última luta dele contra o Gabriel Vargas, até foi o primeiro evento que a gente transmitiu aqui no sexto round e comeu o pão que o diabo amassou, né? É, igual do Bruno Souza antes também. Ele ganhou do Bruno Souza que foi a última luta, né? Do Luiz, mas ele pegou, assim, comeu o pão que o diabo amassou para ganhar do Gabriel Vargas, acho que foi até decisão dividida e tal e você ganhou bem, né? Ganhou, acho que, decisão majoritária do Quay Regan e ganhou bem do Bruno Souza. Você acha que a sua fase é melhor, que você está ainda num momento ali de, talvez, um pouco mais estável do que o escrivias ou te preocupa, às vezes, que ele possa estar, como diria o José Aldo, fingindo de coveiro para, enfim, não vou terminar o raciocínio. Isso é expandido, Luiz? Você não vai muito com a cara dele também, não, né? Não, sendo bem sincero, eu não vou com a cara de ninguém que vai lutar comigo antes da luta. Depois da luta, depois da luta. Como o escrivias é um cara que, desde que ele me ganhou, ficou engasgado, quando eu ganhei depois, eu sabia que teria terceira luta, então eu não gosto dele desde 2019, que eu não vou com a cara dele, então, talvez, depois de bater nele agora, eu comecei a gostar, mas desde 2019, que eu já não gosto. E, assim, a luta dele com o Vargas era uma luta que, quando foi anunciada, eu fiquei feliz, porque eu sabia que era uma luta, imaginava que era uma luta que os dois iam mostrar muita coisa. Eu sabia que o vencedor da luta iria lutar comigo, o Vargas é um cara, é ex-campeão do Glory, ex-campeão do Bellator Kickbox, é um striker de alto nível, e eu imaginei que o Scrivas e ele fariam uma luta de strikers e que isso me mostraria muito. Quem saísse da luta sairia bem mapeado pra mim, essa era a minha ideia. E o Scrivas acabou surpreendendo, ele achou um atalho pra vitória, né, ele usou muito das papas de quedas, o cara tem como de perder de quedas. A defesa de queda do Gabriel Vargas, já creio que já não era muito boa por não ser a especialidade dele e ele não deve ter pensado nessa possibilidade pra luta, então não trabalhou isso, como ele trabalhava quando ele fez as lutas dele de MMA, acho que ele fez duas lutas de MMA, mas há muito tempo. Então o Scrivas usou esse recurso, usou bastante o grappling, venceu o Vargas, que eu imaginava que ele não venceria quando eu pensei que a luta seria mais em pé, né, então eu imaginava que o Vargas venceria, então o Scrivas venceu o Vargas e venceu sem me mostrar muita coisa do jogo dele em pé. Então foi ruim pra mim nesse sentido, porque eu não consegui estudar muita coisa do Scrivas pra aquela luta, foi uma luta bem atípica, não acredito que ele vá tentar estratégia parecida comigo, se tentar, ótimo, porque eu continuo treinando MMA, nunca parei, então eu tenho a defesa de queda não vou dizer afiada porque faz tempo que eu não coloco a prova, mas é trabalhada, eu treino a defesa de queda, diferente do Vargas que eu acredito que não treinou pra aquela luta esse fundamento. Então seria mais tranquilo, mas não acho que ele vai usar, acho que a minha luta com ele vai ser totalmente em pé, como foram as outras duas, e eu não tenho muito o que estudar dele, né, porque ele lutou com o Vargas e com o Bruno, a característica do Bruno é muito diferente da minha, e a característica do Vargas é um pouco mais parecida, porém ele foi lá e usou o grappling, né, então eu realmente não tenho muito material de estudo do Escrivas pra essa luta, além do que eu já tinha quando a gente lutou em 2022, então eu acredito que ele venha com um jogo não muito diferente do que ele veio em 2022, mas com certeza ele vem com algumas armadilhas aí dentro daquilo que eu peguei ele naquela luta, então tem que estar preparado pra isso. A luta principal é a vocês, né, e a luta com a principal é a Stephanie Oliveira contra a Cristina Cavacopoulo, né, valendo o cinturão, peso palha, feminino, e a Stephanie também, a sua companheira de treino lá na Pitbull, aliás, Pitbull Brothers, né, que potência que tá virando, né, belatora todo mundo da Pitbull Brothers, Karate Combate também, o que você diz pra gente sobre a Stephanie, como é que ela tá pra essa luta? A Pitbull Brothers acabou se tornando um centro de treinamento do pessoal do Karate Combate, de fato, né, a Erika de São Paulo veio pra cá treinar, a Stephanie de Ceará veio pra cá pra treinar, eu já tava, fora o pessoal lá que a gente tá tentando colocar no evento, eu acredito que daqui pro próximo ano vai ter mais uns dois ou três Pitbulls no Karate Combate, e esse cinturão vindo pra Stephanie, vindo pra casa vai ajudar bastante a gente nisso aí, né, aumenta a moral da academia, do país, com o evento. A Stephanie é uma tata de muita vontade, ela é muito confiante, tem muita vontade, tem a mão muito dura, eu acho que tecnicamente, assim, de habilidade, aquela coisa plástica, a Cristina é superior, mas a Stephanie tem mais pegada, tem mais vontade, tem mais queixo, acredito eu que tenha mais gás também, a luta de cinco rounds, acredito que no início da luta, talvez a Cristina tenha, leve um pouco de vantagem, mas no decorrer da luta, a Stephanie vai conseguir encurtar, vai conseguir colocar a mão, e quando ela colocar a mão, eu tenho certeza que a Cristina vai arregalar o olho, respirar fundo e pensar, nunca tomei uma mão dessa, porque a Stephanie bate muito duro. Maravilha, então assim, por tudo que vocês escutaram aqui, essa promo, e fala muito bem também, aliás, Pitbull Brothers, além de bons treinamentos, tem media training, deve ter, treina um... Eu ia falar isso agora, entrevista, né? Treina sociologia, filosofia, desenvolvimento pessoal, pelo visto tem a jornada tripla, tem que treinar strike, grappling, e também treinar ali essa parte do media training. Rapaz, eu e o Patrício, 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 brigando com o outro, a gente discute todos os dias, qualquer tema que eu tiver de um lado, ele tá do outro e vice-versa, a gente discute todos os dias, e é uma hora de discussão por tema, então a gente treina, oratório, debates viagens. Mas é impressionante, não é só o tom de voz que é parecido, mas é parecido, sim, mas acaba pegando, não tem jeito. São 10 anos já, né? 10 anos, pois é, não tem jeito. O cara tem combate 42 ao vivo no sexto round, o card preliminar começa, eu não me engano, 8 horas, e o principal que a gente vai transmitir, às 9, mas eu vou confirmando os horários certinhos, se tiver alguns quebrados durante a semana, mas vocês vão ver essa fera aí, Luiz Rocha, ou Pitbull, apelido inovador aí. O príncipe humilde, pô, o príncipe humilde. contra o Edgar Scrivers, sexta-feira, num conflito com o FC São Paulo, que vai ser no sábado, então esteja aqui no sexto round à noite para ver o Luiz lutar. Mas, Luiz, agora a gente tem que tratar também sobre Francis Engano e Tyson Fury, que aconteceu no último sábado. Em primeiro lugar, eu já falei bastante aqui no canal, mas a impressão de vocês, vocês ficaram em choque também, número 1? E número 2, o que vocês acharam do resultado? Vocês acharam que o Francis foi garfado, ou faz sentido o Fury ter vencido? Primeiro, claro, o nosso convidado, que eu não aguento mais o Carrano falando também. Cara, para mim foram duas surpresas. Eu achei o Tyson Fury abaixo do normal dele, e achei o Francis Engano bem acima do que eu esperava dele para a luta de boxe de 10 rounds. Eu acho que o Tyson Fury ali talvez tenha começado num ritmo mais baixo, esperando que o Francis Engano cansasse. É o que todo boxeador que vai lutar com o cara do MMA sempre vai esperar, que o cara do MMA canse ali nos últimos rounds. Talvez há exemplo do que o Mayweather fez com o McGregor. O Francis Engano surpreendeu bastante, tanto na parte técnica, quanto nessa questão da durabilidade do gás. A potência física dele absurda, mas isso não é surpresa, a gente sabia, a gente imaginava. O próprio Mayweather deu entrevistas falando sobre isso. Algumas pessoas não levaram a sério, acharam que era promoção, porque estava treinando o cara e tal, mas eu acredito que não. Acho que ele falou realmente por ser de fato. Você vê que caras como o Francis Engano, como o Poitain, você vê que esses caras são naturalmente uma coisa fora da curva. Os caras têm uma capacidade física de produzir potência absurda. E eu esperava isso aí, mas não acho que o resultado da luta foi injusto. Acho que, de fato, por ter uma expectativa que o Carasso Furio fosse sobrar, o pessoal ficou com essa impressão que foi garfado, porque, de fato, ele não sobrou. Mas pontuando round a round é aquela coisa. Eu não preciso te humilhar no round. Se eu dou um jab a mais que você, eu estou ganhando aquele round. Então, pontuando round a round, acho que a luta foi pontuada corretamente. Mesmo que não fosse, acho muito difícil que o corporativismo do boxe desse a vitória para o Enganu. Então, assim, se, de fato, eu achasse que o Enganu venceu, de fato, o resultado não mudaria, acredito eu. Mas, pelo que eu assisti da luta, a luta foi mais morna do que eu esperava. Esperava um pouco mais de ação. São dois pesos pesados. Um knockdown numa luta eu achei pouco. Achei que dava para ter uma intensidade maior. Esperava mais isso. Esperava mais do Fury. Esperava menos do Enganu. Mas, eu acredito que o resultado foi correto. Causou espanto justamente porque todo mundo esperava um baile do Tasson Fury e não foi nada nem parecido com isso. Olha, Carrano, dê a sua opinião, mas fala bem o cara, hein? Fui até procurar corporativismo aqui no Google. Estou pensando em te demitir do podcast e trazer o Luiz. Cara, porra, excelente comunicador. Você está comparando uma pessoa que sabe, pô, sabe usar bem aí advérbios e, enfim, várias variações aí de tempo, gênero, número e grau com uma pessoa que não sabe escrever, que sou eu. Você está tendo não sei que dúvida é essa que você tem. Falar também não é seu forte, Carrano. É só de quantidade. De qualidade também não é. Cara, sobre a luta do Enganu, eu concordo isso acho que foi preciso na surpresa com a performance do Enganu. E até a forma como eu tinha descrito isso, eu estava conversando com a minha esposa aqui sobre a luta no outro dia, que ela não tinha assistido, e eu falei com ela, olha, me pareceu claramente o que você vê quando alguém... O termo que eu usei é porque de vez em quando eu tenho uns lápis de coisa, mas eu falei assim, é alguém underperforming contra alguém overperforming. Então seria assim, alguém foi muito acima do que se esperava de desempenho e alguém foi muito abaixo do que se esperava. E aí eles meio que se encontraram no meio do caminho. É uma coisa, você fala muito sobre expectativa, né? E às vezes quando você tem uma expectativa muito alta de uma pessoa e muito baixa em outra, e aquilo não conversa como não conversou sábado, você meio que vai abraçar o lado que te surpreendeu positivamente e não que te surpreendeu negativamente, né? Sim, o choque é muito maior, né? E aí, cara, méritos pro Francis Inganou. E aí eu vou até expandir um pouco aqui e falar sobre... Assim, vou voltar na luta, mas só pra dizer o seguinte, se tem, não só pelo... Por ter feito o Rock Balboa, né, cara? Perdendo a decisão dividida, por coisa... Ah, a história... A gente vive falando de história de Rock Balboa, essa literalmente é a história de Rock Balboa. Ele vai, enfrenta o campeão numa primeira grande luta e tal, e aí perde na decisão dividida fazendo uma luta belíssima. E o enganou, assim, cara, peitou, bateu... E, gente, isso não vai funcionar pra todo mundo, tá? Mas, ao mesmo tempo... Ah, não, oba, oba agora, né? Faz o Sean O'Malley contra o Dave Haney, vai ganhar, não é, né? O Meteora... Isso não vai funcionar pra todo mundo. Mas, da mesma forma como várias pessoas tentam, às vezes, fazem coisa ousada... Pô, a gente tá falando de uma organização de sete, que hoje é avaliada em nove bilhões de dólares. E o cara aí lá e com poucos recursos e pouca margem de negociação que ele tem, tentar peitar e sair com um resultado tão positivo como foi financeiramente, até esportivamente, popularidade... Cara, é absurdo. A gente tem que dar os parabéns porque se tivesse quebrado a cara, como muita gente quebra, a gente apontaria e faria, né, chacota e tal, brincaria e tal. Então, vamos ser justos também e dizer que, pô, bicho, o cara bancou e foi lá e, entendeu, botou o pau na mesa. Apareceu, fez uma... Você já viu, né? Você já viu na pesagem, não? Vamos tirar essa história. E, assim, o resultado fantástico virou fenômeno de popularidade. Eu andei dando uma pesquisada nos níveis de busca, essas coisas. Gente que nunca ouviu falar de enganou na vida, querendo saber quem que era esse cara, o que que aconteceu e foi muito bem por conta disso, né? Tava lá na audiência o Cristiano Ronaldo, pô, o dono da Almeria, né, que era o cara que tava bancando. Poxa, ele levou... Ele gastou... Ele dava pra ele ter pegado a Almeria, ter montado o Real Madrid na Almeria. Ele gastou esse dinheiro inteiro trazendo o Kanye West. Quem é aquele sheikão lá, o que apareceu em tudo? Quem é ele? Ele é primo do... Esse, pô, é o dono da Almeria. Mas ele é o quê do príncipe? Ele é o quê? Qual é o nome do Crown Prince da Arábia Saudita? O MBS, né? Mohamed Bin Salman. É, Mohamed Bin Salman. Ele é o quê do Mohamed Bin Salman? É subordinado, mas tem algum parentesco? Eu acho que ele não é parente do Salman, não. Mas foi ele que bancou, né? Inclusive as presenças VIP lá, pô, Kanye... Porra, não, não. Esquece, pô, assim, Kanye West, Eminem, o The Baby lá, que é o rapper do momento. Não, todos os campeões de boxe vivos que tem... É bizarro, né, cara? Quem eu reconheci na foto que foi tirado antes da luta? Manny Pacquiao, Conor McGregor, Mike Tyson, Alexander Ucic, Amir Khan, Oscar De LaRoy, Larry Holmes, Lennox Lewis, Roy John Jr., Sugar Ray Leonard, Miguel Cotto, Roberto Duran, Rick Hatton, Shannon Briggs, Ted Atlas, Dimitri Bivol. Esses são os que eu reconheci na foto. Então, imagina levar essa galera para ver o Salman. O Mohamed Ali só não foram porque morreram, porque senão estava lá também. Qual o custo de levar essa galera para a Bia Saudita para assistir, hein? Você está brincando, não gosta nem de falar o negócio desse. Pô, é bizarro. O cara fez isso no momento de tensões no Oriente Médio, né? Ele já fez isso aí, tinha levado todo mundo, tipo... Mas é exatamente por isso, né? Não são coisas desassociadas, é exatamente para, nesse momento, passar um clima de normalidade. Olha, gente, aqui não está acontecendo nada demais, não. Continua vindo para cá, vem visitar. Olha só, a gente é capitão do esporte. A ideia que eles estão passando é tipo, o problema é só lá. Aqui na Arábia está tudo certo. É, não é tudo palestina, não. A gente está mais afastado. Tem o, ó, o Cristiano Ronaldo está aqui, o Neymar. Por favor, continuam investindo aqui na gente. E fazendo... E é isso, cara. Eles querem vender essa imagem de grandes eventos porque o grande... E aí, assim, se ninguém sacou... Agora já está mais claro esse plano, né? Mas, assim, se ninguém sacou, o grande objetivo deles é sediar a Copa do Mundo 2034, né? Inclusive, a FIFA já mexeu os pauzinhos lá para poder voltar para a Ásia e tal. E agora, daqui para frente, vai ser tudo com esse objetivo. Vai mostrar que consegue sediar a grandes eventos, consegue receber... Mesmo se as coisas não estiverem 100%, consegue receber convidados desse calibre, não tem... Enfim, etc. E o Francis Ngannou se beneficia muito disso porque o nome dele sai em evidência. Sobre a luta em si, eu fiquei impressionado com a compostura do Ngannou. Achei que ele fosse... Talvez, enfim, se deixar levar um pouco mais. Não, manteve-se assim... Mesmo depois do Knockdown, ele brincou lá, falou que deu uma dançada porque o Fury tinha provocado ele antes, falado que ia dar uma aula para ele. Ele falou, ah, você está meio ruim de professor. Mas depois disso, voltou, não estava... Não tentou ir demais e tal. Assustou o Fury por diversas vezes, mesmo quando não foi com o Knockdown colocando a mão. Tem uma cena que acho que ele coloca uma esquerda e o Fury dá um passo para trás. Você vê o olho dele arregalando, assim, perguntando, caralho, cadê o caminhão que me bateu aqui? E sai com... Assim, acabou com o Tyson Fury e o Seek. Não vai ter mais em dezembro. As consequências disso tudo que ele realizou foram grandiosas. Não só para isso, o pessoal do box está declarando, né, que o último cavaleiro do Apocalipse, que agora o box sai HBO, sai Showtime e acontece um negócio desse. Ficou um clima meio fúnebre, assim. E para finalizar, sobre o resultado, eu acho... Ah, graças a Deus, caralho. Eu acho justo a vitória do Tyson Fury pelo sistema, né, de 10 must, round a round, etc e tal. Mas eu acho que daria para pontuar um empate também. Eu entendo que, muito provavelmente, eles não iam fazer isso, mas eu acho que caberia um empate. Vitória do engano mesmo com o knockdown, acho que não rolaria, não. É, e teve até a cotovelada, né, que podia ter tirado um ponto ali do Fury. Porra. Verdade. Se tivesse tirado um ponto, ele teria perdido, com certeza. Teria perdido. Não, teria empatado, né. Teria empatado. Teria empatado. Ah, verdade. Teria empatado. Teria um para o Fury, um para o engano e um empate. Seria um empatado. Agora, o engano, ele virou, ele foi de patinho feio para o garoto mais popular do recreio, né. Como o Carrano bem disse as consequências aqui, todo mundo quer vê-lo, né. Eu assisti até depois o post-fight, né, na ESPN americana. E o pessoal estava, o Timothy Bradley, entre outros, literalmente falando assim, cara, não quero mais ver Fury e Ossic. Não tem interesse, acabou. Quero ver esse cara de novo, contra qualquer um. E aí, se você está na posição dele, em primeiro lugar, ele fez 10 milhões nessa última luta. A próxima, a gente multiplica esse número por algumas vezes. Pode ser uma revanche com o Fury, pode ser o Anthony Joshua. Você negocia para receber o máximo possível, você olharia para o lance esportivo ou de repente senta em cima da vantagem? Acho que vocês já viram o suficiente e gera uma escassez pelo valor do passe. O que você faria na posição desse cara? Cara, na real, eu acho que toda a comunidade do MMA tem que saudar em Ganu, porque o que ele fez vai muito além do impacto no mundo do boxe. O impacto que ele causa no próprio público do MMA, o cara acabou de bater de frente com o Donald White, coisa que ninguém nunca fez. Como diria o saudoso Joinha, botou o pau na mesa, o cara não fez o que ele queria, saiu do evento, então ele tem a possibilidade de lutar o PFL. Hoje, com a popularidade que ele adquiriu depois dessa luta, ou que ele pode adquirir se ele fizer mais uma grande luta de boxe, ele quando voltar para o PFL, porque em algum momento ele vai voltar, ele tem contrato com o PFL, e quando voltar para o PFL, ele vai causar uma dúvida na cabeça das pessoas que nunca existiu, que é quem é o cara mais durão do planeta. Não é mais o cara que é campeão do UFC, não é mais unanimemente o cara que é campeão do UFC, porque isso sempre foi unanimidade. Quem é o cara mais durão do mundo? É o campeão peso pesado do UFC, isso era unanimidade. A partir do momento que você tem um campeão mundial do UFC, peso pesado, e o enganou do outro lado fora do UFC, no PFL, em outra organização, já existe uma dúvida. Então isso talvez abra caminho para um primeiro cross promotion dentro do MMA envolvendo o UFC, como foi no boxe. Então acho que o que o engano fez pode abrir margem para isso, talvez não aconteça a luta, mas vai começar a acontecer a divergência de opiniões entre o público. E isso já é um grande passo para outras organizações perante o UFC. E eu acho que o esporte ganha com isso. Tem uma frase que diz que toda unanimidade é burra. Então o UFC, apesar de ser um marco no MMA, todo mundo tem que agradecer a proporção que o UFC tomou, mas ele é unanimidade. Então a partir do momento que você cria ali uma dúvida perante o UFC, é bom para o esporte, acredito eu, bom para os outros atletas, bom para negociar, fica melhor de negociar o atleta com o UFC. Eu acho que o engano abriu essa porta aí e isso que ele fez no boxe hoje, hoje não, sábado, potencializou muito isso. Eu no lugar dele, sinceramente, primeiro está o meu bem-estar e da minha família. Então sentaria em cima da vantagem e viria a melhor opção financeiramente falando. Eu acho que é hora de sentar e pensar em negócios mesmo, aproveitar o melhor momento. Acho muito difícil ou praticamente impossível que ele consiga no MMA algo parecido com o que ele pode conseguir se ele fecha uma luta com o Joshua, por exemplo. Acho que as chances dele de vitória numa luta contra o Joshua são mínimas, mas as chances de ganho são muito grandes. Então eu, no lugar dele, iria para as chances de ganho e é aquela coisa, sábado ele ganhou o direito de não ser mais duvidado. Tipo, alguém vai falar, ah, eu acho que o enganu jamais ganharia do Joshua. Beleza, eu também acho, mas ele ganhou o direito de não ser mais questionado. Então se ele quiser a luta, o público vai ter que olhar e vai ter que dar no mínimo ali aquele percentual de dúvida que ele pode ganhar sim, porque ele mostrou isso sábado numa luta que ninguém imaginava que ele fosse nem beliscar e ele beliscou bastante. Pois é, as odds antes de começar a luta eram 10 para 1 contra o Fury, isso de qualquer vitória do enganu e decisão era 60 para 1, olha só. E agora as odds que abriram para uma eventual revanche são 3, 4 para 1. Isso mostra de que quem está botando dinheiro já vê a coisa um pouco diferente e o efeito borboleta disso, como vocês citaram, é muito grande. Ainda que não seja para o bico de qualquer um, não vai ser qualquer campeão da MMA, a striker, a gente precisa considerar o efeito peso pesado que, vamos dizer assim, nivela por baixo um pouco a parte técnica, né? Você não vai pegar um lutador de MMA com 70 quilos e vencer o campeão de boxe 70 quilos ou entregar uma luta tão difícil quanto, né? Não vai acontecer. A gente já viu isso acontecer, inclusive, né? O McGregor com o McGregor. Ainda assim, ainda assim, você tem que considerar que o McGregor era quase 10 anos mais jovem, era maior do que o Floyd, o Floyd já estava aposentado e o Floyd nos últimos 2, 3 anos só tinha feito lutas na medida. Então, assim, não era o melhor Floyd, não era o Floyd no topo de linha, não é o Floyd que venceu o Canelo, nada disso. E era o McGregor muito mais jovem e muito maior. A gente viu que o Floyd levou na maciota e nocauteou. Agora, no engano e Tyson Fury, a gente tem que levar em conta o fator peso pesado, que é um cara de 123 quilos e, sei lá, 7%, 6% de gordura corporal. É um monstro, né? Qualquer coisa que ele tocar ali, ele vai machucar. Então, não é como se fosse para todo mundo, não é para o bico de todo mundo. Porém, entretanto, todavia, a performance do engano faz parecer que sim, que é possível, que há um nivelamento muito maior entre MMA e boxe do que se esperava. E só essa mudança de percepção é muito importante e ajuda muito mais o MMA no momento em que o MMA está ganhando o mercado em cima do boxe. Pode ter sido uma pá de cal na modalidade, no sentido de, beleza, você tem esses caras que... Modelo de financiamento, né? Exatamente, né? E é uma coisa que eu sempre cito também. Ah, mas o boxe tem muito mais demanda que o MMA. Isso não é verdade. Esses caras, o Fury, o Joshua e tal, eles ganham 20, 30, 40, 50 milhões de dólares por causa da diferença de modelo econômico, né? Não necessariamente porque a luta é muito mais vista, porque no UFC ele executa 20% do faturamento dele para a bolsa. 80% fica com a máquina. No boxe, não. Vai tudo para o bolso dos atletas. Então, eles ganham muito mais. Mas não é que tem mais gente vendo aquela luta de boxe do que vendo, de repente, um grande pay-per-view do UFC, né? E o Francis, ele bota uma luz em cima de tudo isso, né? É uma quebra de paradigma. Você vê que o UFC, o MMA, ele começou abrangendo aquele público ali, Estados Unidos, Brasil, depois pegando ali Rússia, México. O boxe, ele já vem da parte ali do hemisfério norte, né? Dos países ali do Reino Unido. Mas países onde a galera tem um poder aquisitivo maior, a questão de aposta funciona muito. Você falou a questão do peso pesado. Eu acho que isso influencia muito nas apostas. O peso pesado, por mais favorito que seja, qualquer overhand é zebra. Qualquer mão que entra muda a história. Por mais favorito que um seja sobre o outro, o poder de fogo de um peso pesado pode mudar a luta com o golpe. Eu acho que isso faz as apostas se movimentarem muito. E nos pesos mais leves, a chance é menor, né? Tipo assim, o Conor deu um susto no meio-edra, velho. Ele não ia nocautear o meio-edra no susto. Não era... Teria que ser uma sequência de superioridade do Conor pra ele chegar ao nocaute. Diferente do peso pesado. Com uma ou duas mãos ali, você pode mudar a história. E pra quem aposta, isso faz toda a diferença, né? Tá 10 pra 1. Porra, 10 pra 1 no peso leve, eu não aposto no meu dinheiro não. Mas 10 pra 1 no peso pesado, vale a pena arriscar. Milzinho nesse 10 pra 1 aí pra tirar 10 mil. É, e você viu, Luiz, que o Francis trocou muito de base, né? Ele jogou na base de canhoto, jogou na base de destro. Ele tava preparado ali. Foi um campo de quatro meses, mas ele ficou parado quase dois anos, né? Então foi dois anos de uma construção lenta contra um cara que, de repente, não tava vendo ele como uma grande ameaça, de repente, entrou um pouco mais frio, subestimou um pouco. E você vê isso, já é o suficiente pra ser parelho. É, eu acho que uma revanche dos dois, pessoal, você falou aí que as apostas de apostas, as odds, melhoraram a favor do Enganu, mas, ao meu ver, ao meu ver, seria a próxima, se chegarem a lutar novamente, eu acho que o Tyson Fury vence com uma margem maior do que essa primeira. Eu acredito que a probabilidade disso acontecer é maior, justamente por como eles vão encarar a luta. Eu acho que o Fury, eu achei o desempenho dele muito abaixo, não sei se pelo tempo que ele tava sem lutar, ele teve duas aposentadorias já e voltou, então eu não sei realmente o que aconteceu com ele, mas eu achei que ele deu uma subestimada e eu acho que na próxima luta ele encarando com uma mentalidade diferente, eu acho que a tendência é que ele vença até com uma margem maior. Esse é o meu palpite, mas a gente sabe se a luta vai acontecer. E se errar também, eu tô no crédito, porque eu tô sabendo que é normal o pessoal do Central Hall de errar, então eu tô tranquilo. É, isso é muito comum aqui. Principalmente o remato. Muito comum. Não, mas você, né? Eu sou um erro, né? Só passando a bola pra você, Carrano, eu concordo com o Luiz, cara, vendo o Copo assim, sendo um pouco trombeteiro do apocalipse, talvez o enganou foi mais longe que ele poderia, cara. É óbvio que ele não vai pensar assim, agora ele vai achar que sim, eu posso, né? Eu posso ser campeão do WBC, eu posso vestir um centenão peso pesado de boxe, né? O cara, obviamente, que ele tá com a confiança lá na lua, mas agora ele vai ser estudado, agora ele vai ser visto, agora ele vai ser levado a sério. A chance dele vencer um desses caras, o Deontal Wilder, o Joshua, até o Andy Ruiz e tal, é muito pequena, estando os holofotes em cima dele, né? Isso não vai acontecer nunca, mas não seria uma do engano pensar assim, Carrano, você que gosta de um roteiro de filme e fala assim, parei, sabe o que mais? Parei, chega. Fiquem com gostinho aí na boca. O que você acha? Cara, sob o ponto de vista da narrativa, seria maravilhoso, porque como eu falei, ele ia acabar, é o fim do Rock 1, né? Ia ser isso, ele ia encerrar, sobe os créditos, grita Adrian e vai embora pra casa. Mas eu acho que ele vai fazer mais alguma luta de boxe e acho que vai pegar o cheque, assim, esse já foi o maior cheque da vida dele e o outro vai ser mais ainda. A grande questão é que a gente tem que lembrar que o Franz Lennon tem 37 anos de dive. Por mais que o Pesso Pesar tenha aí um prazo de validade um pouco maior, esse prazo de validade dele também não é infinito, não. É, mas ele começou a partir da luta, né? Então os anos... Sim, não, concordo que não tem tanto dano acumulado. Inclusive isso até, acho que depois um pouco a favor dele na apresentação, que ele começou a treinar com 22 anos de idade. O Tyson Fury começou com 10. Tô mundial, uma porrada de coisa. O cara corria e fazia musculação com o pai dele desde criança. Tava vendo o documentário dele? Sim. O pai dele já estimulava. Poxa, o pai dele é mais maluco que ele. O pai dele é pujiricha. O pai dele foi lutador de boxe, né? Então ele nasceu treinando. E o enganou, pô, não tinha entrado na academia até 22 anos de idade. O Boatão acho que também tem isso, né? Começou tarde na luta e é um cara que já acumula o título mundial em duas modalidades, né? No kickbox e no MMA. É, o Boatão começou tarde, o Verdun começou tarde. Pois é. Mas eu acho que ele não tem isso assim, mas não tem 10 anos pela frente, né? O cenário ideal, imediatamente pro enganou, acho que seria ir pro PFL, disputar o cinturão, pegar o cinturão do PFL, que eu acho que ele faria isso sem grandes trabalhos, desafiar algum cross promotion aí, seja com o Bellator, seja com o One Championship, e pegar o cinturão e falar, pô, fui campeão de tudo e vou parar. E aí sim, ele sentar, e tá treinado e de repente vai aparecer um desafio desse aí. Ah, Luiz, bonito, muito bonito, mas aqui entra a gente, Luiz. Vamos lá. Aí, beleza, vou fazer isso aí. Aí toca o telefone. Mohamed Bin Salman. Mr. Engano, quero aqui pagar 60 milhões de dólares pra você fazer a revanche com o Tyson Fury. E aí? Ah, eu luto até com minha mãe, filho. 60 milhões, coloca a louva na minha mãe. Aqui, eu ia dizer o seguinte, que tem uma coisa, uma parada que o Luiz falou e faz sentido, é o seguinte, conhecendo um pouco, eu não vou dizer muito não, até inclusive encontrei com, eu bati um papo rápido lá em Mônaco, mas o Peter Murray, que é o CEO da PFL, é um cara que tem a mentalidade 100%, talvez seja um dos melhores, assim, claro, né, o Dana White, o Certita, foram pioneiros, mas ele é um cara que tem um histórico, inclusive lá na Insigna, que é a empresa dele e tal, de fazer rodada de investimento, de levantar fundo. E tudo que os caras fazem, do contrato com a ESPN, da contratação do Engano, todas essas coisas são voltadas, pensando em, como é que a gente acrescenta valor de mercado no produto, para quando a gente abrir uma nova série de ações, a gente levantar mais dinheiro e ir fazendo o bolo crescer dessa forma. É o, não só a mentalidade, mas o plano de negócios. Me parece que ele vai querer capitalizar nisso agora, porque eles botaram esse ticket lá atrás, estão ganhando publicidade grátis. É, mas aí vira uma competição de bolso, né, e o dele não é o mais fundo, né, Carrano? Não, 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 é, ele não vai ganhar do Mohamed Bin Salman, mas eu acredito que eles vão vir forte realmente pelo momento para aproveitar e capitalizar em cima dessa fase do Engano. A dificuldade que eles vão ter é contra quem? Por quê? Pois é. É complicado achar Ah, enganou, vem lutar aqui contra o Renan Problema, ou o Renan Problema, ou o Tyson Fury 2. É difícil, né? A gente está esquecendo um detalhe que é a parte contratual, né? Ele tem contrato com o PPL, a gente não sabe como é que são as cláusulas com essa questão de liberação do boss. Alguma coisa de luta lá vai ter. Em algum momento ele vai estar preso ao PFL de alguma forma, porque ele tem contrato com o PFL, isso é fácil. E eu acredito que eles vão tentar capitalizar nessa questão do momento que ele está vivendo, por quê? Essa coisa de criar a dúvida é interessante, que seria realmente uma mudança, nunca teve isso antes de pensar, pô, existe, a gente sempre falava, existe vida, não existia muita vida assim no sentido de do topo da montanha fora do UFC. E às vezes não é uma questão de ser realidade ou não, às vezes o Engano já perdeu para o Derek Lewis que está lá no UFC e não é campeão e nunca foi. Mas a partir do momento que há percepção, principalmente do público por parte disso, o negócio fica um pouco diferente e me parece que talvez seja esse o caminho que a PFL vai tentar fazer uma grande luta de pé em pé, colocar ele no mesmo card de um Jake Paul, colocar todos os ovos no mesmo cesto para ver se consegue capitalizar um pouco e até tentar negociar a gente. O Couto botou todos os ovos no mesmo, não? Eu não, nem no meu nem no dos outros. Eu respeito a capacidade de ovos ali. E aí depois vamos ver ele fazendo alguma luta de boxe. Aposentar eu não acredito não, cara. Ou vai ser a revanche com o Fury, que é obviamente o mais provável depois do SIC se rolar, ou então outros nomes. A gente falou, você falou Andy Ruiz, o Anthony Joshua, alguém desses caras aí vai querer morder também um pouco, ser o cara que vai ganhar fácil do Engano, vamos dizer, para poder tirar essa em cima do Tyson Fury e construir na Rádio. Não, ele agora vai ter todo tipo de oferta de todos os campings, né? O Alder é um quarentão também, que não luta há um tempo. O Joshua está dois anos sem lutar. Vamos ver, eu acho que ele vai receber oferta de tudo quanto é lado e no final das contas a gente tem que lembrar que o sonho do cara é ser lutador de boxe, né? Ele atravessou o continente, ele atravessou o deserto do Saara, virou imigrante, morou na rua para ser lutador de boxe. Então, sempre foi o sonho dele no final das contas, né? Então, talvez aí esteja a chave do sucesso que ele teve nesse tão pouco tempo treinando boxe para fazer o que ele fez sábado, né? Aquilo que a gente tem cuidado para a ação é ter uma força, um poder incalculável, né? Acho que isso aí pode ter sido justamente eu não saber dessa informação. Ele não queria, ele descobriu o que era MMA com 26 anos, ele não sabia nem o que era. Ele só foi para o MMA porque era um caminho mais curto para ele ganhar dinheiro. Ele queria ser um lutador de boxe, ele foi para a França para ser um lutador de boxe e aí foi achado na rua pela equipe do Fernand Lopes, né? que é uma academia de MMA. Então, assim, eu acho que no final das contas é o desejo do cara, a vontade do cara e agora todo mundo vai querer, né? E quem paga mais e tal vai aproveitar. If you have a dream in your life, go ahead, it is possible! Mas vamos embalar essa edição do nosso podcast, pessoal. Meu querido Carrano, um grande abraço para você, já está de volta na prazível Bahrein, uma boa semana e claro, por favor, nos brinde com um abraço da cobrinha. Cara, estou de volta assim ao Bahrein por algumas semanas, daqui a 10, 15 dias mais ou menos, eu vou emendar uma sequência de três eventos consecutivos que terminam no Brasil, em Fortaleza. Eu convidei já, acho que eu falei isso, eu falei, né? Que o Brave está indo para o Brasil, falei, comentei, o pessoal do sexto round quiser, me manda, a gente tenta olhar formas mais fáceis de vocês chegarem lá, acompanharem, enfim, vai ser um prazer, vai ser dia 7 de dezembro em Fortaleza, aí tem o Tenerife, depois Indonésia, depois Brasil direto, então vai ser uma sequência pesada, mas que por enquanto estou aqui em casa ainda tentando recarregar as energias. Sobre o abraço da cobrinha, eu tinha pensado em mandar para o Tyson Fury, porque a apresentação dele abaixo acabou custando muito e dinheiro, enfim, você vê, tem um vídeo. Tu viu a reação do Sik? O Sik perdendo 30 milhões de dólares, né? Reação dele no knockdown. Aquele meme, né? Veja a alma saindo do corpo da pessoa ao vivo, é o Sik. E o Tyson Fury tem duas entrevistas dele, que é muito engraçado, que ele está com a mesma roupa, só que de cores diferentes, que é aquele Fury, sei lá o que, que é a marca dele. E acho que primeiro vermelho, depois verde. E aí na primeira ele fala assim, não, o Sik tem que aparecer, pô. Se ele não aparecer, ele assinou o contrato para lutar comigo no final de dezembro. Se ele não aparecer, ele está quebrando o contrato e eu vou processar e vou tirar até o último centavo dele. E aí falando assim, aí passa, dois dias depois acabou a luta, ele está com o olho todo fodido, inchado pra caramba. Aí ele, é, então, na verdade agora é Feliz Natal, Feliz Anovo pra todo mundo, 2024 de volta. Eu falei, ih cara, mudou rápido hein de ideia. Mas não vou mandar pra ele não, vou mandar pra outra coisa que, apesar de tudo que a gente falou que foi porra incrível, fantástico, maravilhoso, é uma das coisas que meio que faz a gente também às vezes apreciar um pouco o MMA. Não vou dizer toda a organização de MMA não, mas assim, isso é uma preocupação que eu particularmente tenho porque eu lido muito com questão de broadcasting e a gente vê o UFC nesse ponto é muito maneiro e o ritmo desse evento foi de cair o cu da bunda, né? Nossa senhora. Rapaz, uma hora e meia da luta com a principal pra principal. Não, isso não existe gente, pelo amor de Deus, se não tem o que enfiar ali, não faça. Foi complicado assim, foi pra testar à vontade e não dá pra dizer assim, ah, é porque, foi que nem McGregor e Mayweather que deram aquela segurada estratégica porque tava muita venda de PPV entrando e não tinha tempo. Cara, não foi isso porque o evento tá apago desde o dia que ele anunciado. Não tava, porque tá entrando um volume absurdo de venda de PPV e a gente tem que segurar um pouquinho. Não foi isso. Esse evento perdeu dinheiro, né? Vamos falar a verdade? Sim, e assim, não foi pouco não, hein? Os caras entraram sabendo que era pra perder dinheiro mesmo porque era isso. Eu falei, é uma campanha que vai durar até 2 mil e cacetada pra Copa do Mundo 2034. Mas aí fica o abraço da Cobrinha pra isso porque foi duro, cara. Olha pra você ver, o negócio foi aqui do lado, hein? Riad é... Eu tinha acabado de chegar de viagem. Riad é, pô, 5 horas, sei lá, 6 horas de carro daqui, 1 hora de avião, mesmo fuso horário. Eu, porra, comi o pão cujarra abamaçou pra segurar a onda. O negócio foi acabar aqui, era, cara, mais de um e tanto da mão. Foi difícil. Sei que foi difícil, então vamos dar uma olhada nisso, né? Luta bacana, legal, maneiro, mas não vamos exigir demais das pessoas que já estão ligando pra poder assistir, não. Luiz, meu querido, muito prazer em te conhecer. Um grande abraço. Boa sorte aí. Você tá viajando hoje. Uma boa viagem. Muito boa sorte na luta sexta. Além do abraço, quero saber qual é a sua previsão. O que que vai acontecer nessa terceira luta com o Edgar Scrivers? O que você acha que vai manter esse cinturão e como? Cara, primeiramente aí, eu que agradeço. Muito bom estar aqui com vocês. E minha previsão é maravilhosa. Fiz um camp muito bom. Tô indo sem lesão, isso é raro. E a minha previsão é um nocaute. Eu luto pra nocautear. O Scrivers é um cara que não evita a luta, ele vem pra luta. Então, eu treinei pensando nisso. Acredito no meu nocaute. Acredito ali que entre o terceiro ou quarto round, seja onde vai estar acontecendo. Não vou me afobar no início porque ele tem uma característica de durabilidade maior, né? E já eu tenho um histórico de cansar, embora eu trabalhe para melhorar isso cada vez mais. Então, eu vou iniciar mais cauteloso, mas a minha intenção é acelerar pra buscar o nocaute mesmo. E essa é a minha expectativa. Nocaute, rocha, and still. Olha, eu acho que eu nunca só fiquei atônito aqui. Eu nunca escutei um lutador falando eu tenho histórico de cansar. É um autoconhecimento e uma franqueza raríssima nesse meio. Eu nunca tinha escutado, por exemplo. Biologia, tem jeito que tem mais. aquele lance lá de células brancas, células vermelhas. Eu sou mais da potência e tenho pouca resistência. Mas a gente vai trabalhando isso aí, consertando fundamento de respiração, aprendendo sobre o próprio ritmo de luta, a hora de colocar força. Mas biologicamente, a minha característica é bem mais de potência do que de resistência. E a gente tem que aceitar e reconhecer isso, né? Lógico que a gente tem que trabalhar pra melhorar e não é bom, mas pra saber o que melhorar e não é bom, você tem que primeiramente saber o que você não é bom. Então, tem que ter o autoconhecimento. É, maravilha. É fantástico. O pessoal que tá ouvindo esse podcast vai assistir o evento sexto round na sexta e tal. Mas, Luiz, é um personagem interessantíssimo. Eu diria que quem ouviu esse podcast com atenção e fez o negócio vai assistir a sua luta sexta-feira com bastante atenção porque acho que você ganhou uns fãs aqui no sexto round. Eu, pelo menos, já vou prestar dez vezes mais atenção já, viu? O Carrano também, na época. Cara, não vai ter esses fãs aí. Tô precisando de visibilidade. Pode deixar. Aqui a gente vai fazer o possível. O Carrano também, na época de chopada dele, né? que conhecia as universitárias dava muito essa desculpa que cansava rápido por causa das células brancas, né, Carrano? Pô, eu faço até hoje, Renato. Renato, não conta que é desculpa, não, porque eu tô usando até hoje. Entendi. Beleza, pessoal. Um grande abraço a todos. Voltamos semana que vem e estejam com a gente no Karate Combate sexta-feira a partir das nove horas da noite. Tchau, tchau. E aí It's all over!